Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é, sim, ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu amor. Lírio do vale, estrela da manhã. Peguei dos braços e cantando, a ele é amor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio. Ele é o Senhor, a ele a glória. Ele é, alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Sim, ele é, alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Ele é, alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e o fim, sim, ele é. Ninguém fique isolado Vamos rezar uns pelos outros Estamos aqui unidos com o Senhor Unidos como irmãos O mundo seria tão diferente se nós nos déssemos sempre as mãos Não criemos muros, sim pontes entre nós E o Senhor chega em cada coração O Senhor toca através do irmão cada um que está aqui Sinta-se tocado pelo Senhor E diga Senhor Sem ti Sem você Nada sou Sem você Senhor Eu não consigo viver Sem você Senhor Minha vida perde o sentido Sem você Senhor Eu não consigo ir longe Sem você Senhor Eu não sou capaz Sem você Senhor Eu não sou feliz Por isso Senhor Nesta noite Neste night fever Que eu possa sentir Que eu possa sentir Através dos meus irmãos O teu amor A tua paz A tua misericórdia A tua bondade E o teu perdão E o teu perdão Toca Senhor Em mim E em meu irmão Pois sem você Pois sem você Eu não posso viver Obrigado Senhor Por estar aqui nesta noite Por me deixar ser tocado Pela tua presença Por me deixar ser tocado Por ti Por me deixar ser tocado Pelo meu irmão Ajuda-me Senhor E entra no meu coração Transforma a minha vida E a minha história Pois sem você Eu não posso viver Eu tenho isso Tenho esperado este momento Bem bonito Vamos cantar Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem Que ouvido Sei também Que tens Eu sei bem Que bem Sentir Eu sei bem Que tens Pois permaneço Ninguém Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sofrido Ainda que nunca me revezes Ainda que nunca me revezes Tenho andado ao meu lado Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Por grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama Olhe pra cruz Foi por ti porque eu Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Pulsar Pulsar